Música Você sente dores constantes ou a sensação de aperto no peito? É preciso ter cuidado. Pessoas que não praticam atividades físicas, fumantes ou com histórico de pressão alta correm um grande risco de desenvolver problemas cardíacos que não se resumem apenas ao infarto. Um exemplo disso é a doença coronariana, que impede a passagem do fluxo sanguíneo e é a responsável por cerca de 240 mil mortes no Brasil apenas este ano, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por isso, este Instante Saúde vai abordar o que é patologia, como evitar esse tipo de doença e as medidas simples que podem ajudar o coração a se manter protegido e saudável. A doença coronariana é a expressão de um fenômeno que não atinge apenas a artéria coronária, que são as artérias que irrigam o coração, mas pode atingir também outras artérias do organismo. Ela é resultado da formação de placas de gordura, entre aspas, que são, na verdade, produtos de acúmulo de proteínas modificadas que carregam colesterol, que são identificadas, ao entrar dentro da artéria, são identificadas como corpos estranhos, então elas são atacadas por células de defesa do organismo e aquilo ali acaba formando, então, uma reação inflamatória e, à medida que o tempo passa, a lesão, essa placa de aterosclerose vai crescendo e, num determinado momento, ela pode sofrer uma ruptura, uma exposição do seu conteúdo interno à circulação do sangue, isso faz com que haja um processo de coagulação do sangue naquele local e o que era, por exemplo, uma placa obstrutiva, digamos, moderada, pode, de repente, entupir completamente o vaso. O sintoma mais clássico é a dor no peito. Ele pode, também, apresentar cansaço, desconforto, sensação de pressão no peito e isto pode ser provocado, no caso da angina de peito, por exemplo, por esforços ou por emoções ou pode ser uma dor aguda, persistente, prolongada, opressiva, acompanhada de outros sintomas, palidez, sudorese, indicando que existe alguma coisa mais grave acontecendo, no caso, uma síndrome coronariana aguda ou um infarto do miocárdio. Como fatores de risco principais, clássicos, nós sabemos que existe tabagismo, a história familiar, um estilo de vida sedentário, colesterol aumentado, glicose no sangue elevada, diabetes. A idade é um dos principais, porque a doença coronariana, ela tende a se manifestar com mais frequência à medida que nós envelhecemos. Dos quais o principal é a tomografia com medida do esporte de calça, a tomografia de tórax. Fora isso, existem outros exames clássicos, como teste de esforço, quando o paciente tem uma dor, a gente quer identificar uma dor precordial. Em primeiro lugar, para aquele que nunca teve nada e que está em alto risco de desenvolver um evento coronariano, o tratamento é correção dos fatores de risco modificáveis. O indivíduo que tem colesterol alto, ele pode ter indicação para tomar uma estatina, por exemplo. Então, se o indivíduo é hipertenso, ele tem que ter a sua pressão arterial reduzida, seja perdendo peso, interrupção do hábito de tabagismo. É uma das principais medidas a serem adotadas. Aquele indivíduo que já desenvolveu algum quadro coronariano, por exemplo, o indivíduo que já teve um infarto, nós sabemos que existem medicamentos como beta-bloqueadores, que são importantes, aspirina em doses baixas, para prevenir novos eventos. Neste Instante Saúde, você conheceu a doença coronariana, uma enfermidade que não atinge apenas as artérias do coração, como também outras que circulam no corpo. Agora que você já sabe como se prevenir, não deixe de procurar um profissional, caso apresente algum dos sintomas. Para mais informações sobre outros conteúdos, acesse o site da TV Uva. Nos encontramos na próxima edição. Legenda Adriana Zanotto